Perfeito, já vou emendar então na chamada com ele. Pedro Halal já está conectado com a gente, ele que é epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas. De fato, como o Fernando disse, há mais de um ano, professores, pesquisadores, cientistas, como o professor Pedro, vem alertando sobre a gravidade dessa pandemia. Eu quero te ouvir, Pedro, depois de um ano alertando, a classe política realmente não faz esse alerta, como o Fernando dizia agora há pouco. A gente não pode esperar isso por parte deles, deveria esperar, mas não podemos. Como que você se sente? É uma solidão por parte, há uma solidão por parte dos cientistas, de pesquisadores, que alertam e alertam e a gente vê essa situação se agravando cada vez mais? Boa tarde, professor, um prazer te receber por aqui. Boa tarde, uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Na verdade, eu acho que na semana passada, pela primeira vez, alguém conseguiu descrever com exatidão qual é a sensação que nós temos, ou pelo menos que eu tenho. Foi uma coluna, eu não me lembro o autor ou a autora, mas foi uma coluna que comparou o epidemiologista com aquele sonho que todo mundo já teve alguma vez na vida, que a pessoa não consegue correr, ou não consegue se mexer, ou não consegue fazer alguma coisa. Essa sensação de impotência é a pior que a gente pode sentir nesse momento e é exatamente o que descreve, pelo menos a minha sensação. Eu não estou aqui para levantar uma plaquinha, eu já sabia, que nem a torcida faz no jogo de futebol. Se tivéssemos olhado as entrevistas que a gente deu lá atrás, a gente poderia levantar a plaquinha e dizer eu já sabia, mas não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é evitar que a tragédia se torne ainda maior. Mas a gente não está conseguindo, a gente está piorando a tragédia. Eu gosto de trazer essa informação que eu acho que é a maneira mais simples das pessoas que nos acompanham entender o que está havendo. O Brasil tem 2,7% da população do mundo todo. Se a gente pegar desde o começo da pandemia até hoje, o Brasil representa cerca de 11% das mortes por Covid. Ora, não precisa ser um gênio para tu imaginar. Se o Brasil tivesse um enfrentamento na média mundial, o Brasil representaria 2,7% das mortes por Covid, que é o tamanho da sua população. Mas é 11%, ou seja, é 4 vezes mais do que seria esperado. Só que nas últimas semanas, vem sendo mais de 25% e agora vem sendo mais de 30%. Hoje no mundo, de cada 3 mortes por Covid, uma acontece no Brasil. Gente, 30 e poucos por cento, um país que só tem 2,7% da população mundial, tem algo muito errado no Brasil, mas muito errado. E essa sensação de impotência nos faz sentirmos-nos frustrados, cabisbaixos às vezes. Às vezes muito dispostos a lutar, e eu tenho sempre tentado lutar com todas as forças contra o que está acontecendo. Mas eu acho que é assim que eu consigo te resumir para a gente começar o papo, qual é a sensação de um epidemiologista nesse momento. Perfeito. Quero falar sobre detalhes técnicos com você, mas antes disso, quando você diz que há algo muito errado aqui no Brasil, esse algo é a gestão do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Assim, esse é o principal. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que dizer é que o Brasil está lutando contra uma pandemia sem coordenação. E essa coordenação cabe ao Ministério da Saúde, não tem como não ser. Claro que em alguns países em que os líderes honram o termo líder, como a Nova Zelândia, como a Alemanha, o próprio presidente da República assume, ou o primeiro-ministro ou o primeiro-ministra assume a responsabilidade. Mas aqui, obviamente, que isso não ia acontecer. A gente poderia ter a instituição, o Ministério da Saúde, liderando esse enfrentamento. E não tem. E aí a gente vê uma disseminação de discursos falsos que têm origem no Palácio do Planal. E eu acho que isso... Eu dei uma entrevista... Eu tenho uma coluna semanal na BBC e eu dei uma entrevista falando disso. Em todo lugar do mundo tem fake news hoje. A rede social deu essa... Isso existe em qualquer lugar do planeta, não é só no Brasil. Mas talvez o único lugar do mundo hoje no qual a gestação das notícias falsas ela tem origem no próprio Palácio Presidencial é o Brasil. Não tem outro lugar que está assim. Então, por exemplo, eu gosto de citar. Essa questão da economia, gente, é de uma burrice. Sinceramente, e aí eu... Com o passar do tempo, a gente perde a... A paciência para não dizer o que é verdade. É de uma burrice inacreditável. Olhem para a economia da Nova Zelândia, da Austrália. São os países que estão com a melhor... Menos perdas econômicas, por um motivo óbvio, porque morreu menos gente. Então, essa coisa de ficar dizendo que estamos protegendo a economia... Não, nós estamos destruindo a economia. O dólar é não sei, cinco e não sei quanto. A gasolina é seis reais. O botijão de gás, não sei quanto. A carne, o arroz. O Brasil está destruindo a sua economia. E destruindo a economia é baseado num falso dilema entre saúde pública e economia. Esse dilema não existe em lugar nenhum. Em todas as experiências anteriores, a gente aprendeu que quanto menos vidas perdidas, mais fácil a recuperação econômica. Então, assim, o governo federal hoje é o epicentro da pandemia no Brasil. Porque é o governo federal que diz que não é para se vacinar, que pode virar jacaré. É o governo federal que diz que tem que proteger a economia e não é para ficar em casa. É o governo federal que bota a dúvida se máscara funciona ou não. É o governo federal que levanta suspeitas sobre... Vamos lá. Medicamentos que, sinceramente, o Brasil virou piada. Hoje tem o BMJ, British Medical Journal, fez uma paródia sobre a cloroquina, um deboche sobre a cloroquina, um artigo de homenagem ao 1º de abril. Então, assim, o Brasil tem no Palácio do Planalto o centro de distribuição de mensagens falsas sobre a pandemia. E aí, realmente, é muito difícil da gente, como cientista, conseguir dormir de noite, para falar bem a verdade. Nossa, sabe que diariamente eu tenho ouvido críticas à gestão Bolsonaro nessa pandemia, mas é sempre muito triste ouvir tudo isso que você traz agora para a gente, principalmente vindo de um cientista. É muito triste pensar que essa situação poderia não ter chegado a esse ponto, que a gente poderia não ter perdido tantas vidas. É muito triste tudo isso. E, professor Pedro, vocês, cientistas, alertaram que a gente poderia passar dos 2 mil mortos. A gente está chegando agora a quase 3 mil mortos. A Margarete Dalcomo, da Frio Fio Cruz, deu uma entrevista ontem, se eu não me engano, Não, nós estamos chegando quase a 4 mil mortos. 4 mil. 4 mil mortos. Isso, realmente, me corrigiu. 4 mil mortes. A Margarete deu uma entrevista ontem dizendo que abril vai ser o pior mês da história, o pior mês não, mas vai ser o pior abril da história do país. Essas medidas agora adotadas em alguns estados de restrição de circulação, elas podem trazer alguma melhora nessa condição? A gente tem o feriado de Páscoa, a gente sabe que a situação piorou muito após os feriados do final de ano natal e ano novo. O que pode acontecer agora nos próximos meses? A gente pode ver essa situação melhorando de alguma forma ou, na sua opinião, é crítica a situação e a gente, de fato, vai piorar muito antes de melhorar, a professora. Não, olha só. Primeiro, deixa eu, já que tu citasse a doutora Margarete, deixa eu dizer, fazer uma homenagem à Margarete. Embora eu e ela não nos conheçamos pessoalmente, a gente acabou se conhecendo durante a pandemia em vários encontros virtuais e a Margarete tem representado uma voz bastante coerente durante toda essa pandemia. A Margarete não tem feito discursos alarmistas, ela tem feito discursos baseado em evidência científica e, sinceramente, é alguém que poderia levantar a plaquinha do Eu Já Sabia, embora não seja o perfil dela, assim como não é o meu. A Margarete merece todos os nossos aplausos pela atuação dela durante essa pandemia. Vamos lá. O que vai acontecer de agora em diante? Primeiro, a tendência no mundo todo é melhorar o cenário. Essa que é a verdade. Na maioria dos países, se a gente olhar a curva hoje, a curva é descendente. Por quê? Porque a vacinação funciona, que é algo que todo mundo sabe desde que vacinas foram inventadas. Só o do Brasil... Não, Brasil e na Tanzânia se questionam a vacina nesse momento. Então, assim, a tendência é melhorar. Eu não quero fazer um discurso de que vai piorar eternamente, porque a tendência é que melhore. O Brasil, com todos os erros, pelo menos agora, está conseguindo chegar mais perto de um milhão de vacinados por dia. Na minha cabeça, a meta tem que ser um milhão e meio por dia. Mas a gente está conseguindo chegar perto de um milhão por dia. Então, a tendência é que a situação melhore em algum momento. O problema é que esse algum momento ele vai demorar tanto a chegar quanto nós mantivermos as medidas frouxas de restrição da circulação. E aí que vem a menção principal. Se a gente adotasse medidas rígidas de curta duração, iria ser melhor para a saúde e seria melhor para a economia. É o que eu tenho dito desde maio, abril do ano passado. Então, assim, se a gente agora seguir vacinando até nesse ritmo um pouquinho melhor que a gente está hoje e começar a afrouxar as medidas de distanciamento, o que vai acontecer é que realmente o abril vai ser o pior mês de todos. O março, quando a gente olha o março comparado com os meses anteriores, é uma vergonha. É mais do que o dobro dos outros. E o abril pode acontecer a mesma coisa. tudo depende se nós vamos levar a sério a recomendação de uma restrição séria de circulação de curta duração ou se nós vamos continuar com esse faz de conta que nós estamos em lockdown. que o Brasil nunca teve em lockdown. Quem fez lockdown foi a Araraquara e os números estão aí para mostrar o que aconteceu. Então, é uma decisão nossa enquanto sociedade. Se depender do governo federal, nós vamos continuar nessa, é evidente. Agora, nós precisamos que os governadores, prefeitos, Câmara dos Deputados, Senado, os outros poderes da República entendam que não dá para esperar que o governo federal aja. É hora de agir bypassing, falando sinceramente em inglês, o governo federal. Até porque o governo federal, desde o começo, tem jogado no time do vírus e não no time contra o vírus. Então, nós não vamos chamar o adversário para elaborar a nossa estratégia. O governo federal, hoje, é adversário no enfrentamento da Covid que se colocou assim desde o começo da pandemia. Sim. Chama a atenção dessa fala da Margarete sobre abril, porque em março a gente já foi terrível, a gente teve esse recorde do número de mortes e pensar que isso vai, de fato, continuar em abril, porque nada de muito diferente foi feito. Agora, você citou os governadores, estados e municípios, por mais que sejam opositores a essa visão negacionista da pandemia que o governo federal tem, evitam medidas mais rígidas em relação à circulação, às restrições. Nesse momento, seria necessário um lockdown nacional na sua avaliação? Seria necessário medida mais rígida de fato nos estados? Porque o que a gente vê foram essas medidas serem adotadas e já vão terminar. Daqui a pouquinho, agora, em São Paulo, por exemplo, no dia 11, já há uma liberação de algumas medidas dessa fase emergencial mais crítica. Então, vamos lá. No maio do ano passado, eu defendi um lockdown nacional. Em setembro do ano passado, eu fui perguntado e eu disse que não era a hora de um lockdown nacional. E agora, eu defendo de novo um lockdown nacional. Isso não quer dizer que eu mudei de posição, isso quer dizer que eu estou agindo como cientista. cientista não trata lockdown como um dogma ou como se fosse time de futebol, eu sou a favor ou contra. Lockdown é uma medida extrema para situações extremas como a que a gente vive hoje. Seja que nós vivemos uma situação extrema hoje de crescimento exponencial da doença, de saturação do serviço de saúde, a única forma da gente resolver o problema é parar por três semanas. Mas é tudo. Não é parar só o comércio, é parar de verdade o país, é garantir proteção social para que as coisas possam ficar paradas. Então, assim, defendo o lockdown nacional hoje, assim como não defendi em outros momentos. Porque isso é o que se espera de pesquisadores. Pesquisadores não têm medidas de intervenção de estimação, nós não temos medicamento de estimação. Quem tem medicamento de estimação é o governo federal, nós não. Aliás, se a cloroquina funcionasse, eu seria o primeiro a adorar. Eu não torço contra a cloroquina, o problema é que não funciona, não é culpa minha que não funciona. Não é? Olha, eu vi aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês noticiaram, nós tivemos um dos eventos mais constrangedores dos últimos anos, que foram aquelas pessoas fazendo saudação, como se fosse uma saudação, uma mistura de uma coisa militar com religiosa em frente a uma caixa gigante de cloroquina. Não, não dá, não dá. Não pode tratar isso com naturalidade, porque não é natural. precisamos minimamente agir para dizer, não, olha aqui, chegou no limite, né? Vamos falar agora sobre essa cepa que foi descoberta ali em Sorocaba, que é semelhante à da África do Sul, mas foi encontrada numa pessoa que não viajou, ela diz não ter tido contato, inclusive, com pessoas que viajaram. Vocês, cientistas, também têm alertado sobre como o Brasil se tornou esse ambiente perfeito para o surgimento de novas variantes. A gente está assistindo agora esse caso de Sorocaba, mas podem surgir outros novos casos e outras novas variantes, professor. Assim, o Brasil se tornou uma fábrica de variantes porque o vírus circula muito aqui. Não é a minha área, eu não trabalho com imunologia, com infectologia, com virologia, mas vocês não ouviram falar da variante da Nova Zelândia. Ninguém ouviu falar da variante australiana, porque o vírus não circula quase lá, então não vai surgir uma variante lá. No Brasil é que vai surgir muitas variantes, porque o vírus circula livremente nesse momento. Sobre o caso específico de Sorocaba, eu olhei ainda muito pouco, eu não tenho uma posição tão formada. A opinião que eu recebi de informação é que guardo uma relação grande com a variante da África do Sul, e aí se é uma variante nova que vai ganhar nome, ou seja, uma variante de interesse, ou se vai ser categorizada dentro da grande categoria da variante da África do Sul, isso aí é algo que os colegas ainda vão certamente explorar mais nos próximos dias. Mas assim, não é surpresa que achados como esse de Sorocaba brotem por outros lugares do Brasil nas próximas semanas, infelizmente. tem uma outra pauta que eu queria trazer aqui, que é essa crise no sistema funerário. A gente viu São Paulo aqui então estendendo o horário de sepultamento, já teve também a notícia sobre a contratação das vans escolares para fazer transporte de corpos. Essa notícia, ela é tão macabra e ela é tão simbólica desse momento, você está pegando vans escolares que transportam alunos para transportar corpos. é um alerta que vocês fizeram e a gente está chegando, a gente está vendo esse colapso do sistema funerário, não é professor? Não, olha só, tem alguns epidemiologistas, o Paulo Lotufo é um deles, que ele tem falado que numa pandemia os coveiros, que aliás foram tratados de forma desrespeitosa pelo presidente quase um ano atrás, eles são uma ótima fonte de informação sobre a gravidade da pandemia. aliás, é com base em registros de óbitos, dados de cemitérios, que a gente estima inclusive a subnotificação de óbitos, que é algo que não é tão grave assim, parece que está na ordem de 20% no Brasil, talvez até um pouco menos, mas as informações funerárias são extremamente importantes numa pandemia. Agora, esse colapso do sistema, ele é um colapso de todo o sistema envolvido no processo dessa doença. Então, o colapso, ele atinge primeiro as unidades de internação não complexas, sem ser UTI, a gente já teve um momento de hospitais de campanha lotados, a gente vai ter momentos de UTIs lotadas, hoje o Brasil inteiro, a gente vai ter momentos de saturação de medicamentos, a gente vai ter momentos de saturação de capacidade funerária, por quê? A resposta é, nós temos que entender o porquê disso. Nenhum sistema de saúde é capaz de lidar com um crescimento exponencial de um vírus. A gente não consegue controlar um vírus contratando mais coveiros ou comprando novos cemitérios ou aumentando leitos indefinidamente. A gente controla um vírus, uma pandemia controlando a circulação do vírus. É assim que se faz no mundo todo. E aí, uma coisa que eu gostaria de falar, eu vejo muito a manifestação dos colegas que têm uma ideia de uma abordagem mais clínica, clamando e falando, até com boa intenção, de que tem que aumentar leito, 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 leito. Olha, claro que tem que aumentar. Até por uma questão humanitária. Só que o problema é o seguinte, aumentar leito depende de ter profissional de saúde para operar os leitos. E os profissionais de saúde são finitos e estão esgotados. Então, não adianta a gente achar que vai vencer a pandemia abrindo mais leitos eternamente. A gente vai vencer a pandemia interrompendo a circulação do vírus. A sensação que me passa é que, para não desagradar o presidente, algumas pessoas que não conseguiram até hoje entender a gravidade que o presidente está causando para o país, para não entrar na pauta de lockdown, etc., eles ficam falando nessa outra pauta de aumentar leito. Olha, tem limite para aumentar leito e esse limite está muito perto em alguns lugares. Não tem a profissional de saúde. Aqui no nosso hospital, aqui do UFPEL, a gente já abriu o processo seletivo para chamar mais intensivista. Inúmeras vezes, a gente não consegue, mas não tem. Então, eu acho que essa é uma outra abordagem. É até para diferenciar essa coisa da abordagem clínica e da abordagem populacional ou epidemiológica para lidar com uma pandemia. É, a raiz do problema seria o isolamento de fato. Agora, nesse sentido, a gente vê a... É, evitar para evitar a aproximação. E, nesse sentido, esse pedido da PGR para o STF de liberar os eventos religiosos é um absurdo. Causar, de fato, aglomeração, vai de encontro, na verdade, com essa política negacionista do governo. Mas é absurdo. Não deixa de ser absurda. Olha, eu recebi essa notícia hoje, acho que foi hoje de manhã, do pedido da PGR. E, realmente, primeiro tem uma coisa aí de timing, né? Nós estamos na quinta-feira. Coisa até meio estranha, assim. Mas, por outro lado, eu acho assim, a gente tem que respeitar a fé das pessoas, a gente tem que respeitar as crenças das pessoas. Agora, a lógica do feriado de Páscoa, e diz alguém que foi criado numa tradição católica, etc. e tal, é um momento que toda a simbologia da data é uma simbologia da celebração da vida, uma celebração do perdão. Não é compatível com isso produzir aglomeração porque vai causar mais mortes. ao contrário, o que seria compatível com a fé no momento de Páscoa em todas as religiões nesse estágio da pandemia seria que as pessoas fizessem as suas orações, fizessem as suas preces da forma que acham mais adequado, mas em casa. Não faz sentido. A simbologia está toda perdida se a gente produzir mortes durante o feriado de Páscoa. e mortes que não vão ser resolvidas com ressurreição, infelizmente. Então, me parece que o pedido tem um vício de origem. O vício de origem é o próprio fundamento do feriado. A gente vive num país religioso que esse feriado tem um fundamento. Ele não é um feriado igual a um feriado puramente comercial ou puramente qualquer outra coisa. Esse é um feriado que tem uma simbologia e essa simbologia não combina com morte. Então, acho que essa é a manifestação que eu vou dar sobre o assunto. Deixa só para finalizar, falar um pouquinho sobre vacina, vacinação. A gente falava sobre os coveiros, você citou a função ali, o papel dos coveiros. Inclusive, eles foram agora incluídos na lista de prioridades de vacinação. Essa notícia saiu agora. Eu queria que você comentasse algumas notícias recentes, inclusive. a primeira é essa notícia de que abril vai ter metade das vacinas que foram anunciadas antes pelo Ministério da Saúde, serão só 25 mil milhões e meio de vacinas, o anunciado era mais de 50 milhões. Tem essa discussão na Câmara rolando sobre a iniciativa privada poder comprar as vacinas, conversava com o Fernando Brito agora há pouco sobre isso, existe esse detalhe técnico de que grande laboratório nenhum está vendendo, tem vacina disponível para vender para o mercado particular, está negociando somente com governos e tem uma pergunta, a gente recebeu aqui de uma internauta perguntando se por conta dessa demora de vacinação aqui no Brasil, essa vacinação a conta gotas, corre o risco delas não protegerem a população dessas novas cepas que vão surgindo. Dá para englobar tudo isso numa resposta, professor? Vamos lá, vamos tentar. a primeira coisa que eu quero falar é sobre a questão das vacinas, eu até tuitei sobre isso hoje, eu não sou daqueles que veem que a iniciativa privada como um todo é inimiga da população, não, a iniciativa privada inclusive teve boas iniciativas durante a pandemia, seguindo na lógica de boas iniciativas durante a pandemia, o que se espera da iniciativa privada é que ela compre vacinas e doe para o SUS. Se a vacina é comprada e não é doada para o SUS e não é 50%, é 100%, nós estamos falando de furar a fila e furar a fila não é legal. Então, assim, o projeto de lei que está tramitando ele é totalmente equivocado. Agora, a possibilidade das empresas privadas doarem vacinas eles fazem as doações em larga escala para o SUS. Então, é SUS, vamos lembrar, vacina é SUS. Nesse caso, mais ainda. Nós não queremos vacinar primeiro os mais ricos que são os que menos precisam e que são os que menos morrem. Então, essa é a primeira coisa. Me lembra os outros? O Ministério da Saúde tem anunciado metade do que havia anunciado anteriormente das vacinas que vêm aqui para o Brasil. A sensação que eu tenho é assim, eu vou me, pelo menos por enquanto, eu vou me solidarizar com o novo Ministro da Saúde. Até que ele me dê motivos para mudar a minha opinião, eu acho que ele é uma pessoa extremamente bem-intencionada e que deve estar vivendo um inferno nesses dias. Por quê? Primeiro que ontem ele faz uma belíssima reunião com uma posição superinteressante e aí ele sai da reunião e o Presidente da República vai lá e fala para a imprensa tudo diferente do que ele falou. Essa meta de vacinação de abril não foi ele que criou, não. É lá de trás. E era óbvio que era uma meta que não era realista. Então, assim, a batata quente na mão do ministro é insuportável. Fico com pena do ministro nesse caso. Claro que é, ao longo do tempo, talvez depois eu entenda. Mas, sinceramente, o Ministério da Saúde dizer que vai ter menos doses do que prometeu não é mais notícia. É regra. Todas as vezes acontece isso. De semana em semana tem uma diminuição da previsão. E isso só mostra que a vacinação não foi priorizada lá no começo quando era a hora mais importante. E aí eu fico pensando, hoje eu vi agora uma publicação com a coisa do primeiro de abril. A gente nem está brincando com o primeiro de abril. Alguém fez uma simulação, o que teria acontecido se a gente tivesse as 70 milhões de doses da Pfizer? É ruim de olhar os dados. Porque mostra que nós poderíamos estar numa situação parecida com Escócia, Israel e outros países comemorando números lá perto de 90% de redução e nós estamos vivenciando aumentos. Então, eu acho que a pegadinha do primeiro de abril desse ano foi, mesmo que antiga, foi a não compra das 70 milhões de doses que nos foram ofertadas naquela época. Que tristeza. Só para não deixar de responder a nossa internauta aqui, mas a gente tem assim dois minutinhos. Corre o risco dessa vacinação não ser, não proteger contra essas novas cepas justamente por conta da limpeza desse processo? Olha, isso é um risco que sempre existe. As evidências na literatura até agora até não são tão ruins. Parece que mesmo com a eficácia um pouco menor as vacinas estão conseguindo dar conta pelo menos em parte das novas cepas. Mas nada impede que surja uma nova variante e o Brasil virou uma fábrica de variantes que daqui a pouco escape das vacinas existentes. Então é por isso que a maioria dos países fez vacinação acelerada combinada com lockdown. porque isso é o que garante que não fiquem se formando novas variantes que vão possivelmente furar a bolha da vacina. Então, por isso que a gente defende essa coisa da carta que foi divulgada agora à tarde de três semanas de lockdown no país inteiro para salvar a saúde pública e para salvar a economia do país. professor Pedro agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente deixo toda a nossa solidariedade da gente aqui por conta dessa que você mostrou para a gente na sua resposta com os cientistas pesquisadores nesse momento toda a nossa solidariedade a gente na medida do possível tenta também fazer os alertas importantes e comunicar sobre esse momento que a gente vive. outra vã minha conexão está ruim pelo jeito. Pedro, muito agradecida. Um beijo enorme para você e até dar uma parabéns pelo trabalho. Obrigado pelas palavras e até a próxima. Até. Pedro Halal professor da Universidade Federal de Pelotas participando aqui com a gente. Tá, né? Nós vem ruimzinho. O professor comentou aqui na TV que teve um problema na antena já deixo avisado aqui para vocês, tá bom? O pessoal assim, os internautas comentando todos. Volto amanhã às 3 horas da tarde com o Bom Para Todos. Espero cada um de vocês por aqui. Não deixem de curtir o nosso vídeo aqui no YouTube se você está acompanhando pelas redes. Beijão, boa tarde e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.